Caleb para a cobrança da falta para o Gabriel, atenção-lhe o Rabelo! Gol! O do Galo! 27 minutos, 27 minutos, primeiro tempo! No cruzamento do Caleb, Gabriel e Rabelo, os dois zagueiros do Atlético, fazendo linha de passe na pequena área do patrocinense. É gol do Galo, com a participação dos zagueiros do time de Gabriel para Igor Rabelo. Para o fundo das redes, o Atlético faz 1 a 0 para cima do patrocinense. Vai dando Galo na cabeça! Ferrugem está aberto pela direita, ele avança e perde. Vargas com ela, invadiu a grande área. Vargas! Gol! O do Galo! Um minuto do segundo tempo, a defesa do patrocinense vacilou na frente do chileno. O Atlético tomou muito bem com o Marrone, caiu nos pés do Vargas, ajeitou de canhota, bateu cruzado, a bola beijou a trave, foi morrer no fundo do barbante. Vacilou, Alisson! O Vargas, o Vargas não! Dois para o Atlético, zero para o patrocinense. Olha a falta cobrada, Alisson! Gol! O do patrocinense! Aos 3 minutos do segundo tempo, 2 minutos depois de falhar na saída de bola, Alisson vai lá e se redime! No cruzamento para a grande área, o zagueirão apareceu muito bem, meteu a cabeça na bola, sem chances para o Rafael! O patrocinense faz o seu primeiro gol do jogo! O Caleb aí, abriu com o Marrone, recebeu pela esquerda, cabe o chute! Gol! O do Galo! Aos 9 minutos, 9 minutos do segundo tempo, o Marrone, artilheiro do Campeonato Mineiro com 3 gols, ele recebeu, e naquilo que recebeu com liberdade, abriu o espaço para ele bater, ele não pensou duas vezes, um balaço de canhota! Rasteirinho queimando a grama, pegou na trave, foi para o fundo do barbante, olha só o chute do Marrone! Bola embaixo assim, ó! O goleiro chega a tocar de leve nela, e ela vai para o fundo do gol. Bola embaixo assim, ó! A CIDADE NO BRASIL